Música O CREA Minas vai começar 2015 com novidades. A sede de algumas inspetorias estão em reforma. O prédio de Itaúna deve ficar pronto já em fevereiro e o de patrocínio no início de março. As intervenções fazem parte do programa de obras do Conselho, que tem como objetivo a interiorização e também a padronização das inspetorias pelo Estado. As regras de acessibilidade estão todas respeitadas. O atendimento vai ser padronizado com a construção seguindo um padrão único, que inclusive favoreça as reformas e manutenção, a economia de energia, de tudo isso. Uma das grandes novidades é a Inspetoria de Santa Luzia, na região metropolitana. O Conselho e o CREA Cultural firmaram convênio com a Prefeitura da cidade para a restauração da Casa de Cultura Tófani, que será a sede da Inspetoria do Conselho e também terá um espaço dedicado às apresentações artísticas. A casa foi tombada pelo município em 1989 e a parceria se dá justamente pela reestruturação de um patrimônio cultural da cidade, associada aos serviços oferecidos pelo Conselho, aos profissionais e à sociedade. Essa seria, vamos dizer assim, a contrapartida da Prefeitura de Santa Luzia para que o CREA fizesse a restauração. No caso específico da Casa Tófani, o problema é que ela não será apenas a restauração desta casa, mas também, além da restauração, será feita a construção de um auditório e de um que vai servir, não só tem um auditório, vai ser um prédio que, além de ter o auditório como parte principal, tem também salas que servirão de arquivo e outros objetivos da Secretaria de Cultura de Santa Luzia. Em Alpenas, a licitação já foi feita. Estão em processo de orçamento a reforma das Inspetorias de Varginha, Governador Valadares e Divinópolis. As sedes de Passos e Itabira também estão nos projetos do Conselho para 2015. Mas o programa de obras não para por aí. A sede em Belo Horizonte também deve receber melhorias. No subsolo 1, hoje existem lá um auditório grande e o salão de fé, o salão nobre. Esse auditório vai ser totalmente reformulado, com aumentar 100 lugares, vai ter 300 assentos. Ao lado dele existe um desativado que nós vamos refazer. Então vão ter dois auditórios, um com 100 lugares e o outro com 300. O salão de festa será totalmente reformulado também, com um sistema de ar-condicionado exclusivo para esse subsolo. Esses três salões vão ter um ar-condicionado separado que vai possibilitar o atendimento independente do resto do prédio.